Muito bem, obrigado sempre pela sua companhia e audiência neste programa e neste quadro Pulseira de Prata. Eu tô até assim, pausadamente falando, porque se eu contasse, vocês não acreditariam. Se eu chegasse e falasse pra você, olha, um acidente de trânsito aqui em Três Lagoas aconteceu, você fala, ah, mentira, não pode ser. Acidente de trânsito aqui em Três Lagoas? Ah, não, você tá de brincadeira. Parece cena de filme, mas não é. É o trânsito de Três Lagoas, sem efeitos naquilo que existe da vida real. Um motoboy voltando pra casa na noite de ontem, gelada com aquela garoa. No cruzamento, um carro fura o sinal. Aham, até aí tudo bem. Até aí tudo bem e nada, né? O povo que gosta de furar o cruzamento sem respeitar aí a legislação. Pouco se importa se tá vermelho. O negócio é passar. Vai passando. E aí resulta um acidente. Mas veja o que aconteceu. Alfredo Neto comigo aqui no TVC Agora, pulseira de prata. Conta pra gente, Alfredo Neto. É, Israel. Esse acidente aconteceu ontem à noite por volta de 21 horas e 40 minutos. Ali no bairro Nossa Senhora Aparecida, na rua Alexandre Abraão, cruzamento com a rua José Pinto Carriço. O SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi chamado pra comparecer no local, aonde uma colisão entre um carro e uma moto teria deixado o motociclista ferido. Ao chegar no local, os socorristas do SAMU ficaram surpresos com a cena que acabaram encontrando. O moto entregador, que acabou colidindo na lateral do carro, foi parar em cima do teto do veículo e lá permaneceu até a chegada dos socorristas. A vítima tinha suspeita de fratura e também várias escoriações do corpo estava consciente e orientada. De acordo com as informações repassadas para os socorristas e para a polícia, o veículo Fox teria atravessado a preferencial, estava na rua José Pinto Carriço, atravessado a preferencial e fechado o motociclista. O motociclista é esse que bateu na lateral e acabou sendo arremessado contra o teto do veículo. Após o trabalho de remoção da vítima de cima desse veículo, os socorristas do SAMU levaram a vítima para o Hospital Auxiliadora Consciente Orientado. A polícia militar foi chamada e o caso foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário.